Oi meninas, tudo bem? Eu tô fazendo um vlog, agora é uma e duas horas da manhã e amanhã eu tô fazendo esse vlog porque amanhã eu estou de folga e eu vou mostrar pra vocês o meu dia, vai ser um dia corrido porque eu tô com a Lívia doente, tá deitada ali, o Ruan essa semana teve virose e aí ele vira um médico, a médica disse que todo mundo ia pegar, né? Mas eu não imaginava que ia ser tão rápido, então essa semana o Ruan ficou de atestado, ele não foi pra escola e agora a Lívia pegou, então eu trabalhei hoje, aí tive que buscar lá na minha sogra porque meu marido trabalha à noite, então ele teve que deixar lá e aí eu vou ver se eu consigo dormir, que eu tô até agora, acabei de tomar um banho, tô até agora sem dormir cuidando dela porque ela acorda correndo pra pedir pra ir no banheiro A Lívia não usa mais fralda, mas eu coloquei porque devido a situação que ela tá, né? Aí pra mim se dá uma escapadinha, ela já vomitou na minha cama, não tá comendo nada, então amanhã assim que eu acordar, vou tomar um café e vou levar ela pra levar lá no médico, né? Pra tomar, pra receitar o remédio e tal Eu até tenho alguns remédios do Ruan, mas como o Ruan tem oito e ela tem dois, eu acho que a dosagem é diferente, então é melhor levar, né? Melhor não medicar ela sem a médica rejeitar pra não ter problema, tá? Vocês podem ver, tô aqui, ó, cheia de olheira, super cansada do trabalho e eu acho que vai ser uma noite longa, então vou aproveitar que ela tá quietinha agora, acabou de ir no banheiro, acabou de dar um banho nela E vou ver se eu consigo dar uma descansada, tá? Aí amanhã, quando eu levantar, amanhã, daqui a pouco, né? Quando eu levantar eu vou autorizando vocês o meu dia, tá bom? Então, por enquanto é isso Bom, meninas, agora são cinco e meia da manhã, foi a hora que ela acordou, tá aqui queimando de febre, eu acabei de dar remédio de pirona Ela tá aqui com muita, muita febre, deu 38.9, como vocês podem ver aí na foto Então eu vou começar a arrumar ela, porque eu vou levar no médico Muito, muita, muita febre Dá um banho nela, vai lá, se baixa essa febre dela Tá? Eu vou mantendo vocês informados Mas melhor correr, né? Porque quase 40 graus Quase 39, muita, muita febre É isso Bom, gente, eu acabei de acordar Agora é nove e meia A Lívia já levantou, tá melhor Ela foi com o meu marido comprar banana Eu vou fazer uma sopa pra ela, uma canja, pra ver se ela se cura um pouco, né? Se sustenta, porque ela não tá querendo comer nada Não quer comer nada, não dá nada Então eu vou levantar agora o macan O macan, lá onde eu estou, o macan E... Vamos ver como vai ficar o seu dia, né? Hoje eu vou levar lá no médico Ah, eu não sei se eu vou levar lá no companheiro, que é muito longe Ou se eu vou levar aqui mesmo, eu vou levar aqui de casa Porque a coisa eu abro de vocês, tá bom? Um dia bem bonito hoje, céu azulzinho Queria ter ido passear com as crianças, mas com a Lívia doente O portão aberto, porque a Lívia foi lá comprar banana Bom, eu vou levar a louça agora A Lívia tá ali deitadinha Porque ela tá muito ruim Deixa ela assistir a televisão Que eu vou lavar a louça Porque eu tenho que arrumar a casa inteira Na minha sala a situação Se senta no colchão, porque eu ainda não comprei o sofá Olha a situação da minha filha Tem que lavar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí 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 A mamãe Comigo Quem deixou Olha aqui Vem cá Pra eu tirar foto Pra você ver Se você tá bonita Vem aqui Tirar foto Pra ver se você tá bonita Não Não quer? Hã? Então por que você mexeu lá? Pode mexer na maquiagem da mamãe? Porque eu Passou maquiagem Você passou maquiagem por quê? Porque eu passei Pra ficar bonita? Pra ficar bonita Mas você não pediu Pra mamãe pra mexer Você pediu? Você não pediu Mamãe tava aqui lavando louça Você mexeu A mamãe não deixou Você mexer? Mamãe Você lavou a louça É, né? Você era de conversa, né? Deixa eu tirar foto Pra você ver Se tá bonita Não quer? Tô Não pode mexer Nas coisas da mamãe Tá bom? Quando você quiser Passar maquiagem Você pede pra mamãe Tá? Você ouviu? Ouviu? Hum Eu acabei de vir No clarejão Eu comprei Batata Cenoura Malhoquinha Comprei repolho E Comprei um macarrãozinho Porque eu vou fazer Uma sopa Calívia Porque eu disse Macarrão Aqui, ó Eu vou fazer Uma sopa Calívia Pra ver se ela Melhora Uma canjinha Pra ela tomar Porque ela não tá Comendo nada Aí eu vou dar Um banho nele Eu vou levar No médico Pra pegar o atestado Pra ela Poder se recuperar Em casa Esse mês aí Começar a fazer Almoço, né amor? Almoço, almoço O que a mamãe Vai fazer pra você? O que você vai comer? A sopa A cenoura E a cenoura Você não gosta? Mas é gostosa Pra você ficar forte A mamãe vai pro macarrãozinho, ó A mamãe vai dar banho em você Tá bom, Jejá? A mamãe também vai matar o olhinho Tá aqui, ó A mamãe comprou A mamãe vai fazer Tá bom? Pra você ficar fortona, tá? Viu? Então, se vocês tiverem dicas De como faço Pra tirar livre da chupeta Vocês me avisam Tá bom? Vou almoçar aqui rapidinho Pra eu poder Limpar a casa Bom, meninas Agora já são Seis horas Eu vou fazer um bolo de cenoura A Lívia já acordou Comeu Deu um banho nela Eu ia levar no médico Eu não levei Não teve condição Tava muito cansada Aí ela comeu Tomou a sopa Comeu uma banana e meia E tá Por enquanto Estar bem Eu fiz a unha Que nem o nariz Mas eu vou Tirar o borrado Bonitinho Eu prefiro fazer assim Esperar secar E depois eu tiro Pra não ter problema E eu vou fazer um bolinho de cenoura Agora Pra poder tomar um cafezinho Da tarde E eu vou dar a jantada Por volta de sete, meia Oito horas Porque daí Eu já tomo café Já janta Toma banho Já janta e já dorme Tá bom? Vamos levar vocês Pra me acompanhar Eu acabei de subir um vídeo Pro canal Do vlog da mudança E logo vou pôr Do dia de hoje Não sei se vou colocar hoje Então fiquem ligadinhas Pra vocês acompanharem Tá bom? Vamos lá fazer o bolo O bolo tá quase pronta Uma tá me ajudando hoje Eu deixei pijão de molho Pra cozinhar Tá bonita Gente, eu não consigo fazer Um bolo Caseiro assim, né? Geralmente eu compro Mas o de cenoura É uma coisa que eu Não consigo Só gosto do de caseiro E eu vou tentar fazer Um bolo vulcão de cenoura Com cobertura de brigadeiro Vamos ver se vai sair Vou untar a forma Agora eu vou pôr pra assar Eu tô aqui Na faixinha Passando pano no chão Eu já recolhi as roupas Do varal Tá vendo a bagunça? Mudei minha cama de lado E tô aqui limpando o chão E a casa tá limpa Eu fiz um bolinho de cenoura O bolo tá pronto Vou mostrar pra vocês Eu fiz dois Porque minha filha não gosta de Não gosta do bolo com Com cobertura de cenoura Ela gosta de comer só com manteiga Eu fiz dois Um pra ela e um pra nós Tá bom? O feijão tá quase cozido Eu já vou deixar pronto Que amanhã tem que levar marmita Mas já fica pronto hoje E o nosso vlog já tá acabando Gente Já são dez pras oito Já E aí eu vou finalizar Pra vocês daqui a pouco Meninas Tá aí o resultado Do bolo de cenoura Esse daqui É o que eu fiz pra Manu Que ela dá um gosto De cobertura E vai ficar só com manteiga E esse eu vou fazer agora Bolo vulcão Vou fazer o recheio E vou colocar Falar, tá bom? Fala aí com as meninas Fala oi meninas Eu tô doente Fala que você tá doendo Amor Fala que você tá doendo Olha Tá mal Tá mal Lava a barriguinha Ai, que costoso, mamãe Caiu? Ui O camomole Na mãozinha Não é meu cabelo Ui Você vai brincar com o brinquedinho, meu amor? Hum? Vamos Sacudir Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado Comprar uma tatar roxa Fui no mercado Comprar uma tatar roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi Sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Como é que a vaquinha faz, Lívia? E o cachorro? Uau Como é que faz o leão? Uau E o passarinho? E a galinha? Pocó E o gato? Miau Como é que faz o sapo? O abate O abate O que mais que a gente não falou? Como é que faz a cobra? O bico É Bom, meninas Hoje eu encerro o vlog São 10h45 da noite Eu me despeço de vocês Comendo esse delicioso bolo de cenoura Que eu vi Bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro Eu espero que vocês tenham gostado De passar o dia comigo Não esqueça de dar um joinha Se inscreva no canal Se você gosta, assim Né? De me assistir Porque, assim Geralmente os meus vídeos vão ser assim Do dia a dia Porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Então Eu vou conseguir postar só uma vez por semana Não vou pormeter muito pra vocês, não Porque é o que eu vou conseguir fazer Mas se vocês gostaram do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Tem um Instagram Que vocês podem estar acompanhando Eu posto muitas coisas por lá Geralmente, né? No dia a dia E um beijo Até o próximo Tchau